A outra vítima séria de congestionamento desse trânsito pesado com a volta às aulas é o freio. É um equipamento muito exigido no trânsito pesado. Por isso você deve reduzir o prazo de manutenção ou pelo menos de verificação da pastilha de freio. Em vez de 10 mil quilômetros, a cada 7 mil quilômetros, no máximo, você deve checar o funcionamento da pastilha de freio. Outra coisa, você deve regular a injeção eletrônica para evitar o consumo excessivo de combustível. Verifique também a embreagem, é outro equipamento muito utilizado nesse trânsito pesado. E finalmente, atenção à maneira de dirigir. Não adianta se desesperar, nesse trânsito é ruim mesmo, o negócio é relaxar.